Leoninos, sejam bem-vindos à vossa leitura de março. Hoje nós vamos fazer aqui uma leitura muito interessante, ver o que nós temos aqui, o que os nossos guias têm para dizer sobre o mês de março, que vai começar agora. Para vocês que são novos aqui no canal, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal. E para dizer também que eu faço aqui leituras intuitivas, eu faço a leitura da energia, por isso adaptem a vossa situação, porque as energias, elas não estão falando exatamente de cada canto, de cada parte da vida de vocês, é a energia geral, por isso vocês têm que saber adaptar ao momento de vocês, tá bom? Mas vamos lá, para Leão, mês, próximo mês de março, gratidão. Leão, mês, próximo mês de março, oito de paus, oito de paus, cavaleiro de copas, com quatro de copas, e um sete de copas invertido. Engraçado, gente, porque agora eu comecei a lembrar da leitura do mês passado, que a gente fez para vocês. Parece a continuação daquele, daquele, da leitura que eu fiz no mês passado. Se vocês não viram ainda, vejam, porque pode ser que uma leitura complemente a outra. Porque, eu já nem lembro exatamente o que que era a outra leitura, mas eu via, aquilo que eu me recordo, era algo do gênero que vocês estavam no lugar, que não era muito confortável, que vocês queriam sair, queriam se soltar, queriam explorar a vida de uma outra maneira, e estavam tendo essa dificuldade. E eu vejo isso, a continuação disso. Um rei de paus, alguém que tem vontade de mudar alguma coisa, sente, intui, tem um chamado espiritual para fazer uma determinada mudança na sua vida. Não é a rainha de paus, porque a rainha de paus, ela é a criativa, ela é a intuitiva, aquela que consegue ver. O rei de paus é aquele que faz, é aquele que age em prol daquilo que sente. Só que a gente tem aqui, a seguir temos um enforcado. Isso, para muitos de vocês, essa decisão ainda não foi tomada. Para muitos de vocês, vocês ainda estão esperando ver até onde é que isso vai dar. Com seis de ouros aqui, e um oito de paus a seguir, me fala de situações, mensagens, determinadas coisas que podem começar a acontecer, ou que vão acontecer, que vão fazer vocês quererem tomar essa decisão de uma vez por todas. Cavalho de copas, vocês vão querer dar esse passo. Porque vocês estão insatisfeitos. No final do deck, temos aqui um quatro de copas, com um sete de copas embaixo, e um seis de espadas. Vocês sonham vocês sonham com esse momento que vocês vão deixar essa tristeza. Vocês sonham com o momento que vocês vão deixar essa ilusão. Porque vocês neste momento não estão satisfeitos emocionalmente onde estão. E quando eu digo insatisfeitos emocionalmente, pode ser tanto no relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser com vocês mesmos. Eu vejo vocês insatisfeitos agora e sonhando com o desfecho disso. Sonhando com o momento em que isso acaba. Mas vocês não fazem nada para mudar. Ainda. Ainda não tem aqui nada demonstrando de vocês fazendo alguma coisa para mudar. Vocês querem. Tem aqui o rei de paus. Vocês querem. só que continuam esperando. Continuam deixando para ver até onde que isso vai dar. Nós vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. oito de ouros. Ok. Para muitos de vocês é uma situação profissional. Oito de paus. Novamente debaixo do enforcado. E já temos três oitos aqui na leitura. O que é o seguinte? O que é oito de ouros? O que é oito de ouros? O rei de paus novamente. Aqui é o cabaleiro de copas. A rainha de paus. Nada mais, nada menos do que um casal real aqui na mesa. E o nove de paus com sete de espadas no final do deck. Eu vejo vocês começando a tomar uma atitude, uma atitude, viu? Para aqueles que é uma situação profissional, eu vejo vocês começando a buscar outras soluções e explorar outras, outras, outras ideias. Seja mandar currículo, seja começar a estudar um determinado assunto para você começar a desenvolver. seja você começar a empreender uma coisa diferente, mas eu vejo vocês começando a dar seus pulos. para quem é uma situação amorosa, temos aqui um rei e uma rainha de paus. Isso é para pouca gente, não tem muita gente aqui com situação amorosa, não, porque a grande maioria de vocês estão muito mais focados em vocês mesmos, no vosso empoderamento pessoal, aquilo que vocês querem para a vida de vocês, independentemente de quem está do vosso lado. Mas para aqueles que têm aqui uma conexão emocional, existe aqui sim uma possibilidade de quando você tomar essa atitude perante essa pessoa, existe aqui uma grande possibilidade de dar certo. Só que a questão aqui é que para quem é um relacionamento, eu vejo que esse relacionamento não pode acontecer ainda. é como se vocês precisassem de manter segredos se for para estar juntos, para estarem juntos. Como se tivessem que manter segredo porque existem pessoas, terceiras pessoas, outras pessoas envolvidas na situação, outras pessoas envolvidas nessa conexão que podem impedir que isso vá para frente. Olha só, três de paus aqui. Exato, pode ser que haja aqui outra pessoa querendo interferir. mas, independentemente de pessoas, isso aqui é muito mais, está muito mais voltado para a vossa energia empoderamento pessoal. E para aqueles que é o empoderamento pessoal, aqui, o rei e a rainha de paus falam de você integrando o seu lado feminino com o seu lado masculino. A sua intuição feminina com a sua intuição masculina. O seu lado obscuro, intuitivo, com o seu lado ativo. O seu lado realmente ritualístico. Ficou um papo aqui no meio do jogo. Me fala muito de vocês já começando a ter a maestria da vida. A maestria de como lidar com a vida. De como fazer a giga joga. como lidar com as pessoas. E é por isso que existe aqui essa cautela. Vocês sabem como lidar com as pessoas, sabem como fazer as coisas e é por isso que vocês agem, têm que agir aliás, de uma forma silenciosa por vocês para que ninguém interfira. Para que ninguém queira estar acabando com uma situação porque nem querer estar estragando aquilo que você está construindo. Seis de ouros com o papo embaixo também fala muito de casamento, contratos, coisas assinadas. Alguma coisa que vocês vão começar a definir. Alguma coisa que vocês vão começar a definir. Porque já não está dando mais. Pagem de copas, rei de ouros, a força, a justiça, a justiça, a lua, e um 3 de espadas no final do deck, gente, com os amantes e o 4 de paus. Olha só. Com os amantes e o 4 de paus. Pode indicar casamentos acabando aqui. Por isso que tu fala contrato. Casamentos acabando, nesse caso, contratos terminando. Seja um contrato de trabalho, um contrato de casamento, para que haja justiça, né? Para que haja justiça. Com o valete de copas aqui, me fala muito de vocês aprendendo, vocês estão buscando a forma de fazer isso da melhor maneira possível. Buscando fazer isso, mesmo que vocês não saibam como, porque aqui o Pagem fala muito de uma energia ainda um pouco insegura, imatura, mesmo que vocês não saibam ainda como, vocês vão começar a buscar fazer aquilo que vocês estão sentindo, porque não está dando mais, vocês estão sofrendo, vocês estão muito insatisfeitos. debaixo do enforcado e do oito de paus temos aqui um rei de ouros, que me fala de no momento em que você começa a tomar as atitudes necessárias para conseguir resolver essa situação, você começa a se empoderar, começa a entender, ok, agora eu estou ficando cada vez mais liberto, mais liberta, agora eu estou começando a ficar, a ser quem eu sou, de novo. com a carta da força debaixo do papa e do seis de ouros, me fala muito de uma situação de ego também, talvez você tenha muitas crenças limitantes talvez, em relação a contratos, ou seja, se você está num trabalho você acha que tem que ser para o resto da vida, o máximo de tempo que você conseguir, ou num casamento, se você está casado, você sabe, ou você tem aquele princípio de que tem que ser para o resto da vida, mas eu vejo vocês começando a alterar essa crença, porque não está dando mais, vocês estão sofrendo muito, vocês precisam de encontrar uma justiça para vocês, não está dando mais. Debaixo do cavaleiro de copas e da rainha de pausa a gente tem aqui a lua, há muitas situações escondidas aqui, se existe uma paixão, vocês sonham muito com essa pessoa, ou essa pessoa sonha muito com vocês, se existe aqui uma paixão, há muita coisa que não pode ser vivida, e isso está causando muita dor, e para vocês que é uma situação de trabalho, para uma situação profissional, vocês já não estão mais conseguindo ser o melhor que podem, ou aprender mais, ou evoluir ainda mais, no lugar onde estão, porque vocês já chegaram ao nível máximo, que tinham que chegar, aprenderam tudo aquilo que tinham que aprender, onde estão agora, e por isso está na hora de dar um novo passo, por isso que vocês estão desgastados, por isso que vocês estão cansados, já não dá mais, vocês já aprenderam tudo aquilo que tinham que aprender aqui, mas você ainda está aqui tentando levar até a última, vamos ver aqui o conselho final do ocho, eita, caindo tudo, a integração, deixa eu mostrar para vocês, a integração, a carta da temperança, né, a carta do adiamento, que é aquilo que eu estou falando que vocês estão fazendo, ai meu Deus, caíram duas, mago e solidão, e por último, carta do compromisso, seis de ouros, novamente, ir na onda no final do deck, vai na onda, é, pessoal, nem tem muito o que se dizer que não, eu vejo que vocês estão passando por um momento difícil, de dor, de sofrimento, e a situação em que vocês estão agora, que vocês se encontram agora, não está deixando vocês bem, felizes, mais, não está, e vocês estão sonhando com o momento em que vocês vão se libertar disso, sonhando com o momento em que vocês vão conseguir sair desse lugar onde estão, e aqui temos a primeira carta que foi a carta da integração, a carta da temperança, que fala do da cura e do momento certo das coisas acontecerem, você está curando aí o seu lado sombra e o seu lado luz também, para integrar os dois e entender o que é justo e o que não é justo para você, entender o que que você tem como princípios, base, com regras internas que você precisa de quebrar para conseguir viver a vida que você gostaria, isso que leva tempo, engraçado, tantas vezes que eu já olhei para essa carta e nunca tinha olhado para essa cobra comendo o próprio rabo, ai gente, isso tem tanto significado, é o desejo interno de você se consumindo, o desejo de viver consumindo o próprio desejo, porque ele não tem nada aqui fora que alimente esse desejo, isso você se consome por dentro, pode ser que muitos de vocês fiquem até doentes sabe, sabe, vocês tem que ter cuidado, por isso que é preciso entender o que a gente está sentindo, porque quando a gente tem uma doença física, ela passou por vários níveis, vários corpos para chegar até o físico, quando você tem uma doença física, você já passou pelo mental, já passou pelo emocional, já passou pelo espiritual, até chegar ao físico, ou seja, é um desequilíbrio que é muito profundo, e por isso, por isso que você tem que entender muito bem, muito bem, o que que você sente, o que que você intui, o que que o universo está tentando falar com você, para onde que o universo está tentando te direcionar, porque se você não ouvir, o seu corpo padece, o seu corpo é bem complicado falar disso assim, porque eu já falo muito disso nos meus outros vídeos, mas quando eu faço leituras de taroa, muitos de vocês, alguns de vocês, não acompanham os outros vídeos que eu faço, por isso fica um pouco difícil de concluir o raciocínio, mas nós estamos constantemente mudando de realidade em realidade, realidades paralelas são infinitas, e nós estamos mudando de realidade em realidade para ter a sensação de estar em movimento, e quando nós estamos numa linha de tempo onde ela não vai de acordo com o conjunto de probabilidades favoráveis para você, o corpo começa a adoecer, porque você está se dirigindo a um corpo que não te pertence, você está passando a viver uma vida que não é sua, por isso o corpo rejeita a realidade, e por isso você começa a padecer, o seu corpo começa a apodrecer, você começa a ficar doente, e pronto, e a carta do 6 de ouro, a carta do compromisso aqui no final, me fala novamente disso, de você saber quais são os seus compromissos, e saber principalmente que o seu primeiro compromisso é com você mesmo, ser fiel àquilo que você sente, ser fiel àquilo que você quer para a sua vida, principalmente quando a gente está falando assim de casamentos de longa data, ou um trabalho que você já é você já é lá, já é da casa, já está lá há tanto tempo que as pessoas contam que você esteja lá para sempre, porque você é uma pessoa de confiança, uma pessoa que é responsável, e por isso é muito difícil tomar essa decisão sabendo que você vai desapontar as pessoas que confiaram tanto em você por tantos anos ou por tanto tempo, mas é uma atitude necessária, é um passo necessário a ser dado se você quer uma plenitude interna, as pessoas que te contratam, os seus patrões, eles estão felizes sim com o seu resultado, eles podem confiar em você sim, mas você não passa de um número para eles, por muito que seja difícil aceitar isso, a verdade é que eles confiam em você porque eles sabem que você faz o trabalho que eles não fariam, né, e faz o trabalho que muitas outras pessoas provavelmente não fariam como você, nem poderiam confiar na forma que confiam em você, só que isso não é uma fraqueza, você tem que ver que isso é uma fortaleza, isso é o que te faz ser tão especial, tão necessário, e por você ser tão especial e tão necessário, você tem que valorizar isso em você, você tem que lutar por aquilo que você acredita, porque se você ficar doente, cair de cama, você acha mesmo que você vai ter essas pessoas ali, olha, vou continuar te pagando igual como se você estivesse trabalhando aqui, claro que não, aliás, se você passar por um tipo de situação de doença nesse caso, se você ficar doente a um ponto mais mental, mais psicológico, com depressão, com ansiedade, que é aquilo que tem mexido muito com a gente ultimamente, essas pessoas vão começar a desconfiar do seu trabalho, mesmo que confie em vocês há anos, mesmo que confie em tudo em vocês, mas você começa a apresentar desequilíbrios psicológicos, a pessoa deixa de confiar em você, vocês estão entendendo? Você precisa de estar empoderado em você, na sua força, naquilo que você acredita por você, porque mais ninguém vai te dar o valor que você se dá, ninguém, gente, ninguém, pode ser quem for, pode ser sua mãe, seu pai, pode ser a pessoa mais importante da sua vida, ninguém vai conseguir te dar o valor que você se dá, ninguém, e eu falo isso com propriedade, gente, eu sei daquilo que eu estou falando, de verdade, você precisa de passar por muitas coisas para até conseguir ter coragem de ser você, muitas coisas, é muita luta, muita luta, e vocês vão conseguir, vocês são leoninos, leoninos, tem uma força gigante dentro, gigante, vocês só precisam de dar valor a esse empoderamento, essa luz que vocês têm aí dentro, eu vou tirar aqui uma última cartinha do bom tarô, que eu tenho tirado aqui para o próximo mês para vocês, e faz sempre um conselho muito, muito, muito bom, e acho que para vocês vai sair aqui uma coisa muito interessante, vamos ver, uh, página de ar, págin de ar com três de fogo no final, deixa eu mostrar para vocês, página de ar, que carta linda, não é? Nunca saiu, essa daqui eu nunca vi, deixa eu ver, deixa eu ler para vocês, novas ideias, uma nova teoria por provar, curiosidade, novo foco, isto pede uma maior investigação, porque só estamos a arranhar a superfície, não sei, na verdade, isso é interessante, se eu explorar este modo de pensar, o que eu poderei aprender, o que eu poderei aprender? Got it? E vou ler aqui também o três de fogo, a carta do final do deck, expansão de oportunidades, a plenitude da criatividade e realização, estou no caminho certo, rumo ao meu sucesso, tenho uma abundância de oportunidades pela frente, preciso de confiar em mim, pois posso fazer boas escolhas e cocriar situações e relações que estão em harmonia com o desejo do meu coração. Nem precisa dizer mais nada, né gente? Porque realmente é a força que vocês precisam, para poder sair do lugar onde estão, porque senão as coisas só pioram. Enfim, muita força, viu? Eu desejo tudo de bom para vocês, o máximo que puderem, se vocês precisarem eu faço consultorias espirituais, tá bom? As minhas consultorias espirituais é para abordar o momento de vocês, o momento de vida de vocês, eu faço também uma análise com o tarô, uma análise energética, só que primeiramente nós fazemos uma conversa, temos uma conversa para entender o seu momento, para conseguir aconselhar da melhor forma possível o seu momento, tá bom? Mas é isso gente, não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever para vocês que não são inscritos, e vejo vocês no mês que vem. Um beijo! E aí